Rapaziada, antes do vídeo começar, mano, eu vou mostrar pra vocês só como o Satsuma vai vir, porque aqui, ó, eu não tô na beta e o vídeo vai ser na versão beta, tá? Eu não tô na beta experimental, pode ver aí pelo mecânico, né, mano? É sabadão. Eu vou mostrar pra vocês só como o carro vai vir pra vocês, porque ele não vai vir com o pack de roda, não vai vir com o protetor de cárter aqui, ó, que é o mod que eu tô fazendo pra beta, né, mano? Que é o mod, e ele não vai vir com a turbina aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, e o turbo não vai vir funcional, velho, no pack vai o mod turbo, mas se vocês quiserem o turbo funcional, igual vovó, pode ver que agora ele não tá com a turbina aqui, ó, no pack aí vocês vão ver que ele vai tá, vou mostrar pra vocês como o carro tá reagindo na rua, né, mano? Beleza? Ó, aqui eu também já vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra tirar esse chuninho aí, pra deixar, mas no pack eu vou mostrando, agora eu só quero mostrar mesmo a parte, mano, do turbão, beleza? Beleza? Então, vamos que vamos, pra vocês verem a diferença aí, porque o carro na beta, mano, tá reagindo de uma forma, então, ó, pode ver, ó, que ele não tem oscilação, mano, quando não tá na beta, ó, tá vendo? Tá em 10.4 ali, ó, não tem oscilação, e o turbo é funcional, mano, se bem que a luz do motor tá, tá, a luz do, do coisa tá acendendo aí, mano, eu não tô entendendo, e o meu, e, botei, a ré não engatou de novo, eu não acredito, mano. Tô com algum problema com essa ré aí, mano, o câmbio aí vai ter que ir pra revisão, os caras tudo alvejando, né, ó, lá, todo mundo olhando pro Satsuma. Pode ver que, ó, na beta, mano, quando tiver no jogo, no, na apresentação do, do pack de mod no save game, mano, vocês vão ver que ele não vai tá, mano, mas nem perto dessa força aí, e o carro vai tá esquentando, mano, normal, né? Ó a turbininha enchendo, a turbininha enche depois, ó. Aqui, ó, a gente tá de terceira, ou de quinta, sei lá, mano. Vocês podem ver que, ó, o turbo tá funcional aí, né, mano, então, ih, mano, antes do vídeo começar, nós já vamos pegar um comandão, velho, acredito, mano. Vou até desligar o carro aqui, mano, pro cara não ver esse defetor de radar aqui, ó. Eu já vi que os caras vão embaçar, né, mano. No vídeo eu vou apresentando o pack de mod aí, mano, e aí, velho, não tô saindo por quê, mano. Ai, o Tudis passou a milhão, mano. Agora sim. Fala aí, seus guarda, sabadão, mano. Fechei no saco, quero começar o vídeo, velho. Tá baixo não, seu guarda, é porque é original, viu, mano. Ah, só pegou o detentor, deixa eu ver aqui, ó. Caramba, mano, três pau, foi uma multa pra três contos de detentor de radar? Ah, e eu também não tenho placa, né, mano. Beleza, não tem problema, mano. Agora que as viaturas saíram aqui, ó. Mano, os caras viram, velho. Puta, mano. Achei que os caras já tinham saído, né, mano. Não ia ver nada. Espera que a gente já vai começar o vídeo, rapaziada. Tô só, mano. Vamos só ter um pouquinho de emoção, né, mano. Quero ver pegar o turbal, mano. Eu que vou pegar ele. Mano, o coiso tá ligado? Olha, mano, o caminhão eu nem vi, velho. Tá ligado ali, esquentadinha, mano. Com certo de volta, né, mano. Vamos ver se aconteceu alguma coisa demais com o nosso Sashuma, não. Tá vindo o carro, não? Ó, tá zero, mano. Ah, vamos ver se os amigos e os senhores estão aí pra gente fazer um rachinho antes de começar, né, mano. Antes de começar o vídeo vai ter rachinho assim, mano. E, ó, se não tá na beta, mano, a música dele não toca, ó. Pode ver. Não tem música. Né, Vinho? Só tem música na beta, mano. Pra quem tiver com muita pressa aí, pula pra parte da beta aí, mano. Porque eu não tô com pressa nenhuma, velho. Eu gosto, gosto de fazer vídeo longo mesmo, ó. Vou enfrentar pneu até umas horas aqui, ó. Não tá me inscrevendo aí pro ralê aqui, ó. Sem suspensão. Vamos ver se dá. Vamos criar um mod de quebra de... De... Ó, só falta aqui, ó. Pneu de ralê, hein. Ah, não tem como colocar em inglês esse bagulho, não? Ah, espera. Ó, mano. Pode ver, ó. A única coisa que tá pedindo aqui, ó. É o pneu de ralê. Ah, não, mano. Eu acho que é a suspensão também, velho. Ah, beleza, né, mano. Se eu preciso ser suspensionado e emplacado. Ó. Eu vou fazer um teste, mano. Mas eu acho que não precisa mais emplacar o carro. Não precisa mais da suspensão de ralê. Pra tá... Pra tá participando do ralê, mano. Não... Odeio aquela suspensão, mano. Será que os caras aí já foram? Foram nada eles aí, ó. Ah, vai ter raios, mano. A turbina já foi pro ovo, mano. A turbina já foi pro ovo, mano. Não, 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 não. Vai bater, mano. Vai bater, gente. Ah, vou ver. Nossa, mano. Nossa, velho. Tá bem, mano? Ah, velho. Foi me passar ali, tudo, tá? Ah. Onde você foi me passar, mano? Uma vacilão, mano. Olha, mano. Que maldade no coração, essa polícia. E o vídeo nem começou, mano. Olha quem tá vindo aí, ó. Nossa, tá batendo em tudo, velho. Não teve com um, vai ter com o outro, né, mano? Olha onde as polícia foram parar. Quer praticar o mal, o mal volta, né, mano? Olha, mas o amarelo tá que nem a bala, velho. Nossa, mano. Será que dá pra pegar? Aqui, velho, essa curva aqui é traiçoeira, mano. Já tem que fazer ela daquele jeito, comendo aqui, ó, na esquerda. Nossa, o vídeo nem começou, já tem 10 minutos, digo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está pegando, hein, mano? Salve, salve, rapaziada. Eu sou alemão. Esse é o canal Quilometrados. E, mano, eu comprei o bar do Temma aí, ó. Olha a cara dele, mano. Então eu comprei o bar dele aqui, ó. Para quem quiser alguma coisa, agora é só vir. A gente tem o domínio total. Comprei o pub, né, mano? Na verdade, né? Só não estou conseguindo abrir aqui, mano. A parada aqui do... Essa parte aqui ainda é dele, mano. Ele não me deu a chave da porta do fundo, mano. É um cachorro sem vergonha, né? E, mano, essa badão... Eu vou pular aqui, mano. Deixa eu dar uma bebida para os caras aqui. E, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Vocês querem um drink também, rapaziada? Eu dou para vocês aqui também, ó. Ó, para vocês aí, ó. Esse aqui já bebeu demais, ó. Você está bem, mano? Está bem nada, né? Mas, então, mano. Então, rapaziada, é o seguinte. Isso aqui, ó. É um save game com pack de mods. Por quê, mano? Eu percebi que a galera está com muita dificuldade, mano. Em configurar o Satsuma agora com, né? As novas atualizações. Porque está difícil mesmo. Eu vi aí as notas, né, mano? Eu vi as notas da beta aí. Eu entrei nos fóruns para ver, né? Viu a parte dos criadores e tal. E, mano, eles complicaram bastante aí o save game com o pack de mods, mano. Cadê? Abre, abre, demônio. Aí. Como eu ainda não comprei esse carro aqui, né, mano? Ou melhor, como eu perdi a chave desse carro aqui, né, mano? Você está ligado, né, mano? Ainda tem que... Estão na beta, rapaziada, né? Na beta aí, ó. Está muito difícil de configurar o Satsuma. Então, eu configurei ele. Já fiz... Já deixei ele daquele jeito para vocês, mano. Beleza? Então, galera aí que, meu... E aí, o que está acontecendo ali, mano? Então, eu estou entendendo, velho. Estou vendo aqui. E aí, isso é só para baláta, mano. Isso é só para baláta, hein? Vai no v... Tuo, satan. Työnnäs, kuule se sormi, ihan vaan suoraan perseesees. Eu estou entendendo, né? Eu quero ficar para baláta aqui, mano. E aí, vai gostar, baláta lá, bom lá. Vamos lá, mano. Mano, os caras estão bugadão, mano. A beta, a beta, velho. O bagulho está louco, velho. Vou até ficar meio ligeiro aqui olhando para trás, mano. Então, ó. Nós vamos na balada. Eu vou pegar o Satsuma. Porque, ó. Pelo que vocês viram, mano. O carro está esquentando, tá ligado? Normal, velho. Faz parte. Vamos ver se os caras vão direto para a balada. Eu já vou seguindo eles, né, mano. Lá nós vamos chapar o coco, curtir a noite. Depois, no sábado, a gente sai de lá que está do lado. Tem gasolina nessa jabirão aqui? Tem. Então, a gente já sai que está do lado, mano. E vai lá buscar o Satsuma no Flerta. Porque é o seguinte, mano. Olha, está quase morrendo, hein, mano. Mano, o que está acontecendo com vocês, mano? Olha, o outro ali morreu, velho. Olha lá. Ixi, mano. Vou desenroscar esse cara aqui, mano. Porque como é que eu vou comprar cachaça lá na balada com ele enroscado, mano? E vamos aqui, vamos também, né, mano? Porque, afinal, cadê? Abre aí minha caixa de... E aí, mano? Cadê minha caixa de ferramenta, velho? Aê. Aê. Vamos que vamos, né, mano? Eu quero chapar o coco hoje, mano. E domingão a gente vai lá e, mano, já pega ali, ó. Já estamos do lado, né, velho? Ih, mano. Onde é que ele está indo, velho? Bom, vamos lá, né, mano? Se ele não tiver, eu volto aí para o termo, mano. A gente bebe no termo, mano. Não dá para ver nada, né, mano? A beta, rapaziada. O bagulho está meio louco, viu, mano? A beta está bem complicada aí, ó. Para a galera aí, mano. Mano, tem um farol vindo atrás da gente aí, ó. Olha lá. É o doido mesmo, mano. Ah, velho. Com esse carro que não anda, tio. Ele vai jogar a gente para fora da pista, mano. Olha lá. Está vindo a milhão, velho. Ah, mano. Foi atrás já daquele jeito, no pique do... Do Sardinha Goiás aqui, ó. Olha ele aí, ó. Pensei que ele não vinha por causa do primo dele, mano. Mas veio, ó. Ah, não é, mano. É o doido. É o doido do carro verde, velho. Olha lá. E aí, mano. Está andando devagar por quê, velho? Aqui não tem onde comprar cachaça, mano. E aí? Está com saudade do seu relógio, mano? Está com saudade... Ai, ai, ai. Toma, 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 vai, ó. Ah, paguei, mano. Dei logo vários, mano. E agora? Nossa, olha onde eu vim parar? Não tem meu capa, mano. Ai, mano. Você é louco, velho. Ó, mano. Por que segunda, velho? Nossa, fiquei dois dias acordado, mano. Olha. Só ficam os dois aí, ó. Estão até hoje aí, mano. O Teimo e o... E o Mr. Kappa ali, ó. O Teimo dorme assim, rapaziada, ó. O Teimo dorme desse jeito aí, mano. Véi, mano. Não entendi por que segunda-feira, mano. Será que nós, mano, capotamos dois dias? Não, não. Impossível, velho. O doido ainda está ali, ó. O morto. Mano, que bagulho louco, velho. Olha. A bateria do carro dele não acaba. E é daquele jeito. Eu vou esperar o doido do carro verde aqui, mano. E pegar carona até o mecânico, né, velho? Daqui a pouco ele aparece, mano. Que doideira, mano. Olha aí. Que horas são aqui? Nossa, mano. Estamos enrolados, velho. Ó. Mano. Quatro horas da manhã. Quem vai passar para dar carona para nós, mano? Gente, esperar o busão. E do busão ir lá para o mecânico, né, mano? Ah, mano. Esse aqui é muito legal, ó. A beta aqui, ó. Você chega perto dos negócios e você senta sozinho, ó. Você não precisa mais sentar, tá vendo, ó? Ah. Mais um detalhe aí que a gente está descobrindo na beta experimental, né, mano? Beleza? Vou esperar o busão aqui e a gente volta lá do mecânico. Bom, mano. Ninguém passou. Só o busão. Eu vim. Peguei o busão, ó. Estou vindo lá da rodovia. Eu vou cortar caminho aqui pela casa do Flertari, mano. A casa nova do Flerta, né, ó. Ah, mansão do Flertari, né, mano? Vamos cortar um caminho aqui porque é daquele jeito, né, mano? Senão a gente vai ter que dar aquele rolê maroto ali, ó. E o bagulho é louco, né, mano? Ó. Flacona do Flatout. Mas é gostosinho aqui, né, mano? Eu gosto. Ah, mano. E o Flatout colocou as orbital pretas, velho. Ah, não acredito, mano. Eu falei pra ele, ó. No save game, rapaziada. Não vai as rodas orbital, mano. Vai com as rodas de ferro. Depois dos pneus, eu já regulei, mano. Coloquei um protetor de cárter aqui, ó. E, ó. Como prometido, mano. Eu ia dar um jeito de desbulgar aí, ó. As rodas do mecânico com roda, né, mano? Com mod de roda, beleza? Então, ó. Tá desbulgado as rodas do mecânico. Mesmo com o mod de roda aí colocado. Beleza, beleza? Vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês aí o problema que tá tendo com o Satsuma, né, mano? Problema não, velho. É do jogo agora. É normal. É normal, mano. Porque, assim, ó. Os caras, né, mano? Com a atualização aí da beta, né? Com a... Com a... Com a nova atualização da beta experimental aí. O carro, ele... A tendência dele é esquentar mesmo. E se você força muito ele. Independente, mano. Se ele tá bem regulado ou não. Como vocês vão ver. Que ele tá bem regulado. E eu não coloquei o turbão, mano. Beleza? Dessa vez aí vocês vão ver que ele não tá com o turbão, ó. Eu não vou nem esperar esquentar muito. No... No... No pack de mod. Tá indo aí, ó. Um pack de mod da hora aí que vocês gostam, mano. Que eu tô ligado. Mas o propósito do... Do save mesmo é o... É o carro regulado, mano. Pra vocês não terem problemas. Então, ó. As peças estão novas. Mano, eu preciso comprar aquele mouse. Que é... Pra vida elétrica, velho. Isso é louco. Tá me dando até tendinite já. Bom, vamos... Desburgar aqui o bagulho. Ó, no... No pack de mod. Tá vindo esse bagulho aqui também, ó. Você dá um F4. Escolhe aqui a cor do painel. Beleza, mano? É... No caso aqui eu deixei o painel azulzinho, ó. Pra deixar daquele jeito, né, mano? Cada um escolhe do jeito que quer. O cinto já tá o 5 de... E o cinto de 5 pontas. É... Outra coisa. O banco. Eu já retirei aqui, ó. Pro carro ficar mais leve. Tá carro queijo, né, mano? Tudo do jeitinho que é, ó. Do jeito que é pra ser. Pra ver que o carro tá da hora. E, mano, se não é pro carro esquentar. Se você andar na moral, o carro não esquentar. Mano, meu câmbio tá com algum problema, velho. Eu engato a ré, mano. Como vocês viram aí, ó. Eu engatei a ré. Mano, e o Fertan desregulou meu carro, velho. Quer ver? Ó. Ah, não. É porque o carro tá frio ainda. Então, mano. A hora que o carro esquentar, Vocês vão perceber. Que, mano. Ele vai... Ele vai fixar no 13, mano. Ah, e o controle de embreagem do carro Ficou bem diferenciado agora, viu, mano. Não ligue. O carro morre mesmo. Com força. A altura tá bem legal. No pack de mod. Tá indo aí, ó. O mod pra rebaixar o Satsuma Sem quebrar a suspensão. Sem furar pneu, mano. E tá dando lag, velho. Tá com um nó, mano. Tá dos 90 FPS E tá dando lag, mano. Vai entender, né? Esse jogo é muito louco, velho. Esse jogo é trauma. Mas vamos lá. Vamos pro teste de pista Que é o que vocês querem ver, né, mano. Então, a terceirinha tá indo, ó. Quarta... A marrelação de marcha Não tá longa, não tá curtinha, mano. Mas também não tá mais curta do que todas. Porque, como é pra usar não turbo, ó. Então, a quarta marcha tá cortando ali, ó. E ele já dá a volta no painel rapidão, beleza? Com o carro original. Porque o mod turbo não funcionou ainda na beta, mano. Ainda não consegui fazer o mod turbo funcionar. Pode ver ali, ó. O carro tá esquentando um pouco já. Porque a gente tá forçando ele. Mas a regulagem, né, mano. A mistura, ela tá... Ela tá daquele jeito, ó, mano. Caiu pra 12, né, velho. Não era pro carro tá esquentando, mano. Ah, mas vamos ter que passar no meio dos dois aqui, velho. Agora é louco. E, ó. Velocidade dele tá top, mano. Porém, ele tá dando uma esquentadinha. Porque é normal. Não tem como não esquentar o carro, velho. Beleza? Não tem o que fazer, mano. Eu já fui, já fui atrás. Cacei, mano. Não tem o que fazer. O bagulho vai esquentar mesmo, mano. Não ligue. O carro tá muito mais, mano. Ele tá muito mais na mão pra dirigir, ó. Vocês podem ver, mano. Que ele tá muito mais, ó. É estável, velho. Com a otimização, o carro ficou... A estabilidade dele ficou bem legal, mano. Ficou bem bacana, mano. Bom, vamos dar uma parada aqui nos dois, né, mano. Aquela parada marota. Vamos ver se o... Vamos ver se o nosso amigo já se recuperou, né, mano. Do baque que ele tomou. Eu sei que aqui não é um lugar muito bom de se parar, mano. Mas tudo bem, né. E aí, cadê seu primo, mano? Ah, vai falar que ele ainda tá lá, tio. Eu tô ouvindo o som do carro dele, mas não tô vendo ele, mano. Ó, o Satsuma vai desse jeito pra vocês, mano. Pretão. Só que no preto o brilho, ó. Aquele brilho, mano, maroto, beleza? Tá com... Já tá com... É... O volante do motor adulterado, já com o motor... O volante do motor top. O Temo Copa ainda não chegou, né, mano? Não. Temo deve estar chegando. Vamos dar um rolezinho aqui na cidade, mano. E a gente vê, ó. Pode ver que a mistura tá bem legal do carro, ó. 13, 12,5 e tal. Tá bem real agora, mano. Tá bem bacana. E caso vocês não queiram esse chunem aqui, ó. Você dá um F1, um F4, mano. E coloca aqui, ó. Elable e Disable. Aí fica só o... Só o azulzinho mesmo, que é o jeito que eu gosto. É que eu queria só demonstrar pra vocês, beleza? Vamos dar um role, né, mano? Tá bom. Não dá pra fazer drift com tração dianteira nesse jogo aqui, mano. É bem embaçado, ó. Não vai, mano. Eu só habilitei ali pra gente ver se consegue, né? Se virava alguma coisa, ó. No ar, não vira. Bagulho, mano. Não tem... Não tem... Não tem força, né, rapaziada? Então... É sem ideia. Ó, o bode turbo... Vou mostrar pra vocês, mano. Eu vou habilitar aqui a turbina, ó. O bode turbo que a gente tá criando, né, mano? Eu venho aqui, ó. Pera aí, deixa eu abrir o capô. Vai vindo o botãozinho aqui, ó, mano. O botão do nitro vai vim aqui. Mas por enquanto eu tenho que ativar ela aqui, ó, mano. Tá vendo aí, ó? Que aqui tá diferenciado, né, mano? Então aí que a gente vem aqui e aciona. Mano, tá vindo alguém? Eu acho que o carro amarelo vai vir dar uma caspitada na gente aqui, mano. Os caras não tá nem aí, né? Ele vem e bate, mano. Eu só não sei se eu apertei duas vezes ali o coisa. Mas, porém, mano, a turbina, ela tá só de enfeite, mano. Ó. Não acionei, mano. Boa, vou ter que fazer de novo. Olha quem chegou aí, ó. Ah, mano. Até que enfim, hein, tem meu copa. Orra, mano. Orra, velho. Tô até agora te esperando, mano. Você tá tirando, viu, tio? Bom, enquanto ele não abre a lojinha aí, mano. Vamos acionar a turbina aqui, mano. Porque ela não acionou, velho. Falei pra vocês que o mod ia ficar bem legal, mano. E, ó. Só que eu quero que isso aqui vire uma turbina, né, mano? Tá ligado, né, velho? Não um derrame. Beleza, mano? Vai virar uma turbina e vai virar uma turbina da hora, mano. Roletando em tudo. Vou ver se agora foi. Olha, minha ré não entra, mano. Véi, não sei porquê, mano. A turbina não tá acionando, mano. Ah, acionou agora. Só que... O diferencial, né, mano? Ó. Vocês vão perceber que o carro não anda mais, mano. Só se começou a andar agora, velho. Porque até agora, mano, até agora eu tô tentando fazer ela funcionar e não funcionar, ó, mano. Tá aberta, pelo menos. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que o mod da turbina, mano? É só enfeite, mano. É só barulho por enquanto. Na beta. Se você sair da beta, ela funciona, mano. Ah, mas na subida, o carro tá forte, mano. Tá aí, ó. O carro original. Velho, não tá com nitro, não tá com nada, ó. Na subida, mano. Vai ver, mano. Chama na cesta. E, ó. Só que a cesta morre, né, mano? E ele começa a esquentar muito. Então, a gente precisa esfriar agora, ó. Pode ver, ó. Que a mistura já caiu pra 11, 11 e pouco ali embaixo, ó. Já, mano, o carro já esquentou um pouco, ó. Tá vendo? Mas é, a ventunha já ligou. Isso é da beta, mano. Não é porque o carro tá esquentando. Não é... Não é a correia. Não é nada disso, mano. É da beta. No save game, no pack de mod, aí, ó. Você pode mexer na parte estrutural do carro. Apertando o F4, se eu não me engano, mano. E o turbo, mano. É só barulhinho. Aí, ó. Porque de turbo mesmo não tem nada por enquanto. Entendeu? Vamos aí, ó. Fazer aquele retorno maroto. E eu vou mostrar pra vocês que tá igualzinho, ó. Mano, meu câmbio tá embaçado, viu, velho. Vou levar pra colocar ele catracado, mano. Aqui na descida, ó. O carro já pega a velocidade mais rápido. E vai que vai, mano. E pras curvas, tá daquele jeito, ó. Vocês vão gostar bastante aí do Satsuma nas curvas. Tá vendo que ele tá com uma estabilidade da hora, ó. Só que ele perde força a partir da hora que ele esquenta, mano. Normal. Como tô no carro, velho. Esquentou. Fixou nos 12 ali, ó. E a força dele já era. Perde força mesmo, normal. Aqui dá uma diminuidinha, né, mano. Pra entrar, porque... Por mais... Por mais que estabilidade que ele esteja aí, ó. É bom exagerar, né. A curva dá uma fechada, né, mano. Então, esse turbo aí, por enquanto, é só barulho, rapaziada. Quando você segura no acelerador, pode ver, mano. Que ele... Que ele fixa ali, ó. Mistura do combustível, ó. Mas isso aí é da atualização, hein, mano. Tá ficando cada vez mais real aí. Isso é bem legal, né, mano. Vamos ver se o amarelo apareceu. Mano, eu vou dar uma olhada pra ver se eu acho ele, mano. Ah, ele tá aqui, ó. Será que ele tá morto? Ah, vai ter rachê, mano. Aí, ó. Mano, com a atualização, eles estão ficando nos lugares estranhos, mano. Vamos ver se ele morre, né. Mano, te bagunçaram na atualização, né, velho. Olha lá. Aí, mano. A Beta bagunçou, mano, velho. Olha lá. Ah, pelo menos o outro acho que vem, né, mano. E aí a gente tira o rachinha maroto e eu finalizo o vídeo. Ó, fumacinha branca. Mais ou menos, né, mano. Mais ou menos branca. Mas, ó. Ele tá vindo. Vamos tirar o carro daqui, mano. Porque vocês estão ligados que o cara, velho, ele é meio troll. Ah, bateu. Que filho da puta. Só porque eu falei, mano. Olha aí, ó. Mano, arrancou a bateria, não posso deixar o carro morrer, mano. Boa, mano. Só porque eu falei, ele acabou com a traseira, ó. Ah, velho. Na moral, né, mano. Arrancou a bateria, mano. Se o carro morrer, já era. Acabou a rachinha, mano. Aí o outro, ele foi parar, mano. Mano, a beta, velho, é assim mesmo. Ela começa, velho. Ela começa a dar... Eu não vou nem fazer muita graça, rapaziada. Porque o carro pode morrer a qualquer momento aí, né, mano. E aí, acabou a brincadeira. Acabou o final do vídeo, né, mano. Porque o videozinho aí, maroto. Tem que finalizar com rachinha. Pra gente testar aí, pra ver se ficou bom, né, mano. Só estamos sem bateria, mano. E sem bateria, a ventunha não vai funcionar. Puta, já vi tudo. O carro vai quebrar, mano. O carro vai quebrar, mano. Puta, velho. Mas eu vou mandar o save pra vocês, mano. Do jeito que tá aí, ó. Com o Husker da hora. O Husker, vocês vão ter que... Só ir lá no canal do Henrique. Vamos ver se tá andando, né, mano. O carro já tá esquentando, ó. A mistura não tá aparecendo. Vamos voar. Não faz nada, né. Agora o bagulho tá... Agora tá daquele jeito. Mas tá esquentando, mano. O carro já tá perdendo força, ó. Porra, velho. Sem ventunha não dá, mano. Eu vou quebrar, mano. Ai, mano. Fui tirar o... Fui tirar os bagulho aqui pra enxergar melhor, velho. Olha aí o carro como tá esquentando, mano. Tá ficando sem força nenhuma, velho. Isso vai quebrar, mano. Olha lá. A abedunha não tá ligando, mano. Nossa, quebrou. Tá, mano. Tá... Ele praticamente ferveu, velho. Pô, a bancada do cara, hein, mano. Vou tirar o pé um pouco aqui, mano. Vou tentar pegar ele no retão, velho. Pra ver se o carro esfriu um pouco. Com o vento, né, mano. Vê se ele dá uma esfriada, velho. Ficou demais, mano. Demais, 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 demais. Tá pra quebrar, velho. Olha lá. O ponteiro colou, velho. Tá batendo nos 380 graus aí, ó. Não tem ventoinha, mano. Como é que vai esfriar o carro, né, mano? A água tá indo embora do radiador. Pô, o cara estragou nosso... Nosso rachinha, mano. Ó, vamos aproveitar aqui, ó. Vamos desengatar ele e deixar descer, mano. Ó, vamos ver se dá aquela esfriada marota pra gente pegar ele no retão, ó lá. Temperatura já vai baixando, ó. O ruim é pra fazer curva, né, mano? Sem tração, sem nada, ó. Espero que o carro não tá esfriando nada, mano. Ó. Ah, tá quase no meio já, mano. Vamos tentar, né, mano? Vai aqui, ó. Mas... O carro tá sem força nenhuma, velho. Estragou nosso rachinha, mano. Ih, quebrou o motor, mano. Falei pra vocês, ó. Ah, era. Ah, não acredito, velho. Mas eu vou chegar no mecânico com o motor quebrado mesmo, mano. Vou chegar no flerta com o motor quebrado, mano. Eu vou vir aqui, ó. Daquele jeito. Já vim encostando aqui, ó. Já entra daquele jeito marotaço aqui, ó, mano. Ah, moleque. Entrei errado, mas entrei, mano. Era pra ter pego menos terra, mano. Só pra dar uma testada, né, mano. Vai aqui, né, velho. Ah, não tem bateria, né, mano. E é isso aí, mano. Vamos... Vamos se conformar, né, mano. Você já sabe, mano. O carro esquentou, velho. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Aqui mesmo forjando, mano. Você é louco. Aí, que ódio, velho. A bateria escapou, mano. Ó, vamos tentar, né, mano. Vai que, né. Vai que pôr na bateria, pelo menos. É lógico que a gente sabe que ele não vai pegar, né, mano. Mas não custa nada tentar, né, velho. E aí, mano. Bugou? Olha o que ele fez com a traseira. Aquela hora que ele bateu, mano. Olha onde ele enfiou a traseira do carro, velho. Vai vendo. Mano, foi uma sabugada, velho. Você é louco. Olha os caras chamando do... Do grupo dos incêndios, mano. Bom, rapaziada. É isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui, mano. Tem muito o que fazer, né, velho. Não tá andando nem pra abrir o porta-mala pra pegar a caixa de ferramenta porque, mano, o cara acabou com a nossa traseira. E, ó, ficamos aí, mano. Do lado do mecânico. Vou dar aquela empurrada marota aqui, ó. Pro carro pegar na ladeira, mano. E a gente... Vou deixar o carro no... Esqueci até o botão, mano. Bom, ódio, mano. É louco. É o Jota, mas é porque o 1 tá ativado ali, ó. Mano, meu teclado tá uma bosta, velho. Vou pôr na descida, né, mano? Vamos, mano. Deixa eu jogar um pouquinho pra cá, mano. Se não... E é isso aí, ó, rapaziada. Vamos, mano. Finalizando o vídeo assim. Levando o carro pro mecânico. Empurrando dela aqui, ó. Corrigindo, né, ô. É só chegar na descida ali, mano. Que a gente pula dentro dele. Deixa eu ver. Agora tá na reta aqui, ó. Já vou deixar a porta aqui aberta, né, mano. Ah, seja o que Deus quiser, velho. Vambora. Aqui vai, mano. Ah, moleque. Vai, 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 vai. Volta aqui, ó. Ah, vai cair, vai cair, vai cair. Não pode sair, não pode sair, não pode sair, mano. Vai que vai. Vai que vai. Continua assim. Vou dar mais uma forzinha aqui, ó. Aê. Ah, daqui, mano. Daqui ali não pega nada. Eu vou ali no flertário, mano. Pega o carro dele e guixa ele pra casa. Beleza, beleza, mano. Então é isso aí, ó. Save game, pack de mod, né. Com o Satsuma Power, Power na balada. O bagulho tá louco, mano. Só não deixem acabar a bateria. É, mano. E com a atualização da beta, vocês já sabem aí, mano. O carro, ele esquenta mesmo. Não tem regulagem que faça o carro não regular. Não, por enquanto, pelo menos. Eles deram uma complicadinha aí no sistema. Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. Vamos lá pro Salve Os Marotos, meus brothers. E, mano, é isso aí, ó. Save game, pack de mod vai tá aí no link da descrição do vídeo. Beleza? Os atalhos, mano. Puta, não vou saber de todos, velho. Porque eu tenho muito mod, mano. Eu vou tá tentando compactar alguns que servem na beta. Tá? Não vou colocar todos. Melhor, vou colocar todos, mano. Colocar todos os mods de uma vez. Aí vocês baixam aí e vê se fica muito pesado no seu PC. Vocês vão tirando, beleza? Vamos aí pros Salve Os Marotos, né, mano? Acabei de soltar o vídeo, velho. Não faz nenhuma hora aqui. É que o YouTube é meio bugado, né? Ele mostra uma hora, mano. Mas acabei de soltar o vídeo aqui da gameplay nova. Vocês me falam aí se vocês querem gameplay desse jogo aí, mano. Porque o jogo é louco demais, velho. O jogo é sensacional. Porém, é um jogo que não tem muito a ver com o... É... Com o... Né, mano? Com o nosso... Com o nosso formato aí, né? Que é a parte de... De carros e afins. E motores. Beleza, né, mano? É... Denis Sonsonza, aquele salve pra você, né, mano? Top. Da hora, né, velho? O X-Gamer, né? Qual o... Salve, mano. Qual o nome da música da intro? Não faço nem ideia, velho. Quem fez a intro foi o Vinny Play, mano. Pode perguntar pra ele, mas ele também não vai saber, mano. Por quê? É... Quando eu formatei o computador, mano, a gente perdeu a intro. Então eu tive que ir lá e gravar a intro de um dos meus vídeos pra tá colocando a intro aí pra vocês. Beleza, beleza, mano? Então, não vou saber te responder. Vitor Hugo, bom dia, alemão. Aí sim, Resident Evil Remake. Você é fera. Da hora, mano. Ah, o jogo saiu hoje, moleque. Tava... Eu... Duas horas da manhã o jogo saiu, eu fui lá e já baixei, mano. Porque eu... Mano, tava na neura. Eu adoro zumbi. Eu piro em jogo de zumbi, mano. O bagulho é louco. Cês tão ligado, né, velho? Pra quem é zumbizeiro igual eu, mano. Saiu série de zumbi, mano. Filme de zumbi. Eu tô assistindo até os Badaroscas, mano. O Crash, né? Gameplays. Lembrou quando eu era moleque. Resident é top, mano. E esse peito infinito? É, Crash. O jogo mal saiu, eu já tô inventando mods, mano. Já, mas só foi pra apresentar só. Eu não vou usar mod nesse jogo, mano. É o mod do... Da velocidade infinita lá. E o mod do... Pra que eu já respondo aqui. Acho que é o Ronaldinho, mano. É o Ronaldinho que tá chamando. O Ronaldinho apareceu, mano. Parece que o trampo dele aí deu uma suavizada. Daqui a pouco eu respondo ele. Renan Garcia, né, mano? Caralho, eu fiquei com... Trancado. Ah, velho, meu. Malvo, esse jogo é treio, mano. O jogo é embaçado, né, velho? O LBR Forasteiro, mano. Ah, olha. Cupi Nerd. 11 e 24. Cagado. Eu já fui ver, mano. Foi a parte que o cara caiu. Eu já fui amar, mano. Adoro esses comentários. Eu já fui ver a parte que o cara cai, né, mano? Lá do... Tá pendurado, mano. Tomei boas sustos. Cê é louco. LuxDriver. Aquele salve. Bom dia pra nós, mano. Fortex Gamer. Salve, do Alinho. Salve, moleque. E o Cutter Wolf. Salve, men. Vídeo top. Legal. Da hora, né, mano? Ô, LuxDriver. Que melhor youtuber. Da hora, Lux. Obrigado. E é isso aí, mano. Qualquer dúvida no pack de mod aí do Save Game, eu não vou mandar a pasta Options. Porque é só pra quem dirige... Ou melhor, eu vou mandar a pasta Options pra vocês que querem a minha configuração do volante. E a pasta... E o Mesh Save eu não vou mandar. Mas não, eu vou mandar sim porque o carro tá zero, mano. Então vai com o Mesh Save. Só não vai a pasta Options por causa da configuração do volante. Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano. Beleza, beleza.